Contamos com a ajuda de toda a população do Novo Gama para seguirmos essa campanha da forma mais tranquila possível, como estamos até agora. E hoje, especialmente, estamos aqui em formato de driver-thru para atender os idosos do município a partir de 90 anos. E gostaríamos de deixar o número da Secretaria de Saúde para que o familiar, o responsável por esse acamado a partir de 60 anos, possa nos informar o endereço e o nome desse acamado para estarmos nos dirigindo para fazer essa vacinação. Legenda por Sônia Ruberti